Primeiramente, aqui eu quero deixar bem claro que a intenção sempre é trazer luz sobre as coisas, mas não expormos as pessoas, jamais. Sei que no momento que utilizei a fala, posso ter utilizado da ironia, e a ironia, às vezes ela funciona e às vezes ela é agressiva, então eu peço desculpas publicamente aos atletas do tênis de mesa, e eu conheço alguns, e por isso brinquei, fiz uma brincadeira sobre o ping-pong. Na verdade, ping-pong é o que eu jogo, o atleta do tênis de mesa, ele pratica um esporte, então peço desculpas formalmente a todos que são desta categoria de esporte profissional. E usei de ironia, talvez, além do tom e peço desculpas também. Mas a questão não é esse ou aquele esporte, é um dever público que nós temos de investigação. E essa investigação, ela precisa acontecer, doa a quem doer. Precisa-se de esclarecimento. O vereador Marcos de Souza falou sobre a nossa viagem até São Paulo, quero fazer um link, e ele disse que as coisas em Bauru parecem que são criadas para dar errado. Um aeroporto que a gente tem, de classe 5, segundo o Casarini, que é um técnico de segurança da aeronáutica, foi quem nos disse e nos passou a informação técnica de que o nosso aeroporto poderia ter seus problemas resolvidos se a categoria não fosse 5, mas fosse 6. E aí nós poderíamos receber os Airbus. De 4 para 5. De 4 para 5 e poderíamos receber o Airbus aqui em Bauru. Na sexta-feira eu fui numa assinatura de contrato no Manchester, alguns vereadores participaram do evento, e curiosamente naquele mesmo lugar havia sido alvo de furto, de roubo de cobre, de despredação do sistema elétrico daquele lugar, desligando o transformador, arrebentaram a grade, o alambrado, furtaram coisas do lugar, e o Manchester e outros lugares ficaram 3 dias sem água. Agora é coincidência isso? É coincidência. No dia que ia ser assinado o contrato, para celebrarmos a instalação de esgoto, lá no Manchester, o foco é o furto. Então, tem certas coisas em Bauru que realmente não encaixam. Me perguntaram sobre as ambulâncias na semana passada, procurei informação, as 4 ambulâncias estavam para serem plotadas, o seguro assinado e colocadas em funcionamento, presidente. Já passaram-se os 4 dias de prazo, os 3 dias de prazo, e recebi uma informação, não vou cobrar mais, vou dar satisfação para o meu eleitorado e para as pessoas que me cobraram. As ambulâncias, por serem novas, elas não estão funcionando, porque tem zinabre na bateria, e não pode funcionar. Não vou nem entrar nesse mérito, não vou entrar nesse mérito, porque já eram para estar funcionando. Na semana passada, nós fizemos essa viagem, e nós fomos lá buscar recursos. Eu tenho certeza disso, presidente. Nós fomos tentar fazer Bauru viável. Recebemos muitas informações. Mas, enquanto a gente não resolver os nossos problemas aqui, ninguém vai vir investir em Bauru. Verdade. Enquanto tiver um monte de gente devendo IPTU, enquanto tiver um monte de gente devendo água para o DAE, enquanto a gente estiver fazendo contratos que não se explicam, nós precisaríamos ficar indignados. Com isso, com isso, a gente precisa ficar indignado. Para onde está indo o nosso dinheiro, de que forma está sendo gerido esse dinheiro, seja nessa ou na outra legislatura, seja nesse ou no outro governo. Era isso que deveria nos indignar. Nós não podemos ser pavão, que achamos bonita a nossa plumagem, mas não conseguimos olhar para o nosso pé. Que é completamente feio. Então, eu peço desculpas mais uma vez. Mas o que precisa ser investigado, precisa ser investigado. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. E agradeço a Deus por poder fazer alguma coisa pela minha cidade. Deus abençoe Bauru. Bauru merece o melhor. Obrigado, presidente.